Olá, Feiano! Agora que você vai começar a sua vida universitária, temos algumas dicas e orientações importantes para você. A primeira dica é bem simples. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. E por falar em redes sociais, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar um WhatsApp para a gente. Temos um canal exclusivo para os nossos alunos. Uma área importante que vai te acompanhar por toda a sua trajetória na FEI é o Portal do Aluno. Nele, você pode consultar o horário das aulas, acompanhar as notas, consultar vagas de estágios, além de outros serviços como solicitação de documentos, atualização de dados cadastrais, boletos da mensalidade e comunicados. Mas fique atento! Uma funcionalidade muito importante no Portal do Aluno é o registro de presenças em cada aula. Então não deixe de marcar. O registro de presenças é obrigatório. No final dos meses de março e abril, você também fará uma avaliação sobre as disciplinas. Você pode acessar o Portal do Aluno pelo site da FEI ou pelo nosso aplicativo, disponível para sistema Android e também iOS. No dia 22 de fevereiro, iniciam as suas aulas e elas acontecerão no AvaFEI, nosso sistema virtual de aprendizagem. Nós te enviamos por e-mail o seu login e senha para acesso à rede da FEI. Este usuário te dará acesso ao Portal do Aluno, ao Moodle, ao nosso Wi-Fi e também aos laboratórios de informática quando estiver aqui na FEI. Caso não tenha recebido este e-mail, entre em contato com a gente. E estas são as principais dicas para você começar a sua trajetória com o pé direito, mas tem muitas outras coisas bacanas para você conhecer. Acesse o Manual do Feiano e veja o que te espera. Nos vemos em breve. Até lá!